É só o amor que conhece o que é verdade. Escolhi esse verso de Fernando Pessoa para iniciar minhas palavras, porque ele diz muito do que eu não saberia dizer sobre a linda história de amor de Tereza e Gustavo. Como encontrar as palavras certas para expressar o indizível? As palavras não bastam. É preciso sentir o coração para entender o real sentido de partilhar um momento tão singular e especial da vida de vocês. I've waited a hundred years, but I'd wait a million more for you. Nothing prepared me for what the privilege of being yours would do. If I had only felt the warmth within your touch If I had only seen how you smile when you blush How you curl your lips when you concentrate enough Well, I wouldn't know what I've been living for All alone What I've been living for Your love is my turning page Where only the sweetest words remain Every kiss is a curse of line Every touch is a redefining phrase Every touch is a redefining phrase Every touch is a redefining phrase If it feels to be yours Well, I would have known What I've been living for All alone What I've been living for Obrigada, doce amiga Pela oportunidade em festejar momentos gloriosos de sua história Estar aqui ao seu lado Ao lado de tanta gente capaz de dizer sempre sim E nunca não Me enche de alegria e prazer You're a tether To the story we must tell When I saw you Well, I knew we'd tell it well With a whisper We will tame the vicious seas Like a feather Bringing kingdoms to their knees irя 能row A A A A A A Amém.